Salve, salve, guerreiros e guerreiras, futuros oficiais e sargentos das nossas Forças Armadas, sejam muito bem-vindos e se você tá aqui é porque provavelmente você quer saber mais informações, você curte carreira militar, então já chega destruindo o like, se inscrevendo no canal, aqui eu abordo assuntos relativos, não sou eu, né, tem o Capitão Cacavo, a Sargento Salotto, que tá sempre trazendo conteúdos aqui, a gente tá sempre trazendo conteúdo sobre carreira militar pra você, então se inscreve aí, dá essa força pra você não perder nenhum conteúdo que a gente traga pra você, tá bom? E nesse vídeo eu vou falar sobre a maior vantagem, na minha visão, na minha opinião, que a gente encontra nas carreiras militares, nas carreiras militares, qual que seria a maior dessas vantagens que você pode encontrar ao seguir uma carreira militar? Isso foi uma pergunta, e eu recebo essa pergunta o tempo todo lá no Instagram, que uma menina me fez, me perguntando o seguinte, Tenente, qual a maior vantagem de seguir carreira militar na sua opinião? Eu respondi ela lá, vou responder você aqui, mas antes disso eu quero deixar uma coisa bem clara pra você, as vantagens e desvantagens de uma carreira são coisas muito pessoais, o que é uma vantagem pra mim, pode não ser pra você e vice-versa, tá? Assim como as desvantagens, como eu falei, eu falei isso em um vídeo, onde eu falei sobre as desvantagens de você seguir carreira militar, e aí eu expliquei lá, né, que uma coisa que é desvantagem pra mim pode não ser pra você. E outra coisa também importante, cara, não escolha, isso é uma opinião minha, tá? Você escolhe a carreira que você quer seguir na sua vida, tendo por base os critérios que você quiser, a vida é sua, tá? Mas um conselho que eu te dou aqui, não faça essa escolha de carreira, principalmente se você estiver escolhendo aí uma carreira militar ou uma carreira policial somente pensando nos benefícios. O que é que eu quero dizer com isso? Cara, não queira ser um policial, não queira ser um militar somente pensando, por exemplo, no salário. Não queira, tá? Se você quiser escolher por isso, tudo bem, não tem problema algum, como eu falei, a vida é sua. Mas eu não indico. Por quê, cara? Porque são carreiras, a policial e a militar, que tem características muito peculiares, que você vai colocar a sua vida em risco simplesmente por um salário, né? Se esse for o caso, será que vale a pena? Então, leve em consideração outras coisas além somente dessas supostas vantagens, tá bom? Mas vamos lá, respondendo diretamente, qual que é a maior vantagem, na minha opinião, de você ingressar numa carreira militar? Pra mim, disparado, é o fato de que esses concursos existem todos os anos e, e aí já é uma outra vantagem, né? E que você pode fazer concurso militar já a partir dos 14 anos de idade, né? VIDE, concurso da PICAR e concurso do Colégio Naval. E eles exigem ensino médio, não exigem ensino superior. Então, três vantagens em uma, né? Você pode fazer esses concursos desde cedo. Você tem aí, apesar da gente ter os limites de idade, mas você tem um bom período pra fazer concursos. Então, concurso da ESA, por exemplo, você pode fazer desde os 17 até o ano que você faz 23 anos de idade, pra ingressar com 24. Concurso da SPSEX, até o ano que você faz 21 anos de idade, pra ingressar com 22 anos. O limite de idade podia ser maior, né? Talvez pudesse, mas é sobre isso que a gente tá falando aqui, tá bom? Então, e não exige nível superior. Exige simplesmente o seu ensino médio. Detalhe, você já pode fazer concurso de ensino médio quando você tá no terceiro ano do ensino médio. Então, você tá no terceiro ano, já pode fazer a prova da SPSEX, já pode fazer a prova da ESA, já pode fazer a prova da Escola Naval, da AFA. Então, essas são as grandes vantagens que eu observo, tá bom? E outra coisa, pessoal. Ah, tenente, eu tenho o sonho de ser policial federal, de ser policial do VA federal, de ser delegado. É outro universo, é outra conversa, é outra preparação, são outros requisitos. Existem muitas pessoas que passam primeiro pela carreira militar e depois o cara faz a sua faculdade, ou no caso de uma pessoa formada na ESA, por exemplo, na SPSEX, que se forma na AMAN, já sai com o seu diploma de nível superior e depois de um tempo, depois que já é um militar, faz esses outros concursos. Então, não queira resolver a sua vida rápido demais, porque você pode acabar entrando aí num desespero. Lógico, cara, eu já tenho um foco na minha vida, eu quero ser PRF, eu quero ser policial federal. Você tem a opção de fazer um tecnólogo, dois anos, e aí você já começa a papirar focado para esses concursos. Mas nem todo mundo tem condição de, por exemplo, se sustentar nesse período. E outra coisa, você pode ser PRF, cara, PF, auditor da Receita, trabalhar no TJ, cara, qualquer outra coisa que você queira fazer dentro do serviço público ou do serviço privado, mais para frente na sua vida. Com 30, 30 e poucos anos de idade, você acha o quê? Um cara com 30 e poucos anos de idade é um cara velho, um cara que não pode ser policial. Muito, muito pelo contrário. Eu conheço um camarada que ele passou na Polícia Rodoviária Federal com, acho que, 41 ou 42 anos de idade. O cara é super operacional, não tem nada de diferente. E eu digo mais, ele dá pau aí em corrida, em atividade física, e muito na maioria dos caras aí que tem 18, 19 anos de idade. Então, assim, calma, calma, não queira resolver completamente a sua vida com 17, 18 anos de idade. Um passo de cada vez. E aí, nesse sentido, os concursos militares, eles são bons a partir do momento que você pode fazer esses concursos muito cedo, somente com o ensino médio, tá? E você tem aí um período legal aí da sua vida para poder fazer esses concursos, tá? Então, essa é, na minha visão, a maior vantagem, né? São três vantagens, na verdade. E eu te lembro, cara, que se você quer se preparar para a carreira militar, conheça o nosso site, conheça o Elite 1000, conheça os nossos cursos. Os nossos cursos têm dois anos de acesso, Então, você tem tempo aí para se preparar com a gente para enfrentar esses concursos militares que são concursos concorridos, porém, que com certeza você tem capacidade de ser aprovado. Porque eu ou qualquer outra pessoa que já foi aprovada no concurso militar, nós não somos mais inteligentes ou especiais ou diferentes de ninguém. Muito pelo contrário. O que define uma pessoa que é aprovada no concurso, de modo geral, não é o talento. De modo geral, é o esforço. Então, se você se esforçar, se você se dedicar por um período da sua vida aí, colocar disciplina na sua vida, entender que você precisa, por um período da sua vida aí, abrir mão de algumas coisas, de alguns prazeres momentâneos, para alcançar aquilo que você quer, você pode, sim, se tornar um oficial, um sargento do exército, um policial federal, um policial do Viera Federal, enfim, qualquer coisa que você queira atingir na sua vida. Beleza, pessoal? Então, recado dado aí para você, na minha visão, essa é a maior vantagem que você encontra ao ingressar ou pleitear a carreira nas Forças Armadas. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.